Fala galera, Lucas e Raissa chegando na área Chegamos Galera, estamos aqui porque nós queremos O que nós queremos? O que? O que? Nós queremos começar o nosso canal no YouTube Mas pra isso nós precisamos ter um nome Que nome? Que nome? O nome você vai escolher Porque a gente não tem imaginação pra isso É, tem muitos nomes, tem muitos canais E a gente tá sem criatividade Sem cria Sem cria Criatividade Cria, é verdade, não temos cria Só que Queremos que vocês saibam primeiramente Do que será o nosso canal O que será? Nós falaremos Muitas coisas Muitas coisas Falaremos de nós Falaremos de relacionamento Falaremos de coisas da vida E ele vai imitar as pessoas E se, se, se minha esposa deixar Eu imito alguém pra vocês Tá bom? Bah, eu não vou imitar o Goku Eu vou imitar o Silvio Santos Oei Foi só uma palinha Contamos com vocês Nós queremos que você curta Nós queremos que você compartilhe E dê um nome pro nosso canal E nos ajude aí Nos comentários desse vídeo você coloca qual o nome você gostaria que fosse o nosso canal então nós vamos analisar e o melhor nome nós vamos divulgar e divulgar quem foi a pessoa aprendada que deu o melhor nome que o canal que a gente está fazendo a gente não iphone iphone pônei só que não a gente vai dar um cachorro que cavalinho próximo iphone beleza então aguardamos vocês galera compartilha aí estamos começando e vai ser estouro tchau